e fala pessoal e você não leu errado não viu é isso mesmo a rede Globo os funcionários da Rede Globo marcaram uma greve geral para o dia 10 de janeiro e o grupo Globo vai parar os funcionários prometem fazer uma paralisação e marcar e marcar não e fazer história pois é quer saber por que isso vai acontecer então você vai saber agora mas antes de saber eu peço a você que não é inscrito se inscreva no meu canal que curta comente compartilhe ativo chininho ativo chininho para toda vez que que for deflagrada uma greve geral nas organizações Globo você ser notificado e ficar sabendo de tudo é mas vamos lá correm nos grupos de WhatsApp uma informação muito importante uma greve tá sendo arquitetada uma greve na rede Globo no nas organizações Globo os funcionários de São Paulo prometem fechar as duas entradas ninguém sai e ninguém entra parou tudo parou de forma geral e eles estão reivindicando direitos trabalhistas trabalhistas desde o início do governo bolsonaro onde ele cortou a mamata o dinheiro nosso que deveria ir como tá indo de fato hoje para saúde para educação e para segurança era desviado e era enviado o dinheiro para sustentar essa 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 grande mídia né desde que as estatais governamentais pararam de financiar o grupo Globo que a coisa da má administração ela foi descoberta porque só pode ter sido isso né outras empresas não entraram nesse nessa questão financeira tão ruim e tão cruel na qual a rede Globo entrou outras muito pelo contrário com a coisa melhorando né o o o PIB do Brasil aumentando a bolsa de valores que não não para de valores que 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 não dão e agora em 2020 a perspectiva que chegue a um dígito né a coisa melhorando a rede Globo vai nessa contramão o dinheiro acabou e e a primeira coisa que a Globo fez né é foi mexer nos funcionários e eles estimam que em 2020 quase 3 mil funcionários serão demitidos, fora o salário que vem sendo reajustado para baixo, é claro, corre a boca pequena que até o cafezinho está sendo regulado, a coisa está feia, o estupim da coisa foi a questão dos planos de saúde, os planos de saúde que foram modificados, e os funcionários estão com um medo muito grande de perder seu plano de saúde, perder principalmente os tratamentos, tratamentos que vem sendo feitos, não só para os funcionários, como também para os familiares, serem bloqueados, serem travados pela metade, porque na mudança, toda mudança é complicada, e mudando, talvez perca alguns benefícios que já tiveram durante o ano, e a perda ou a parada brusca no meio, a interrupção, ela pode afetar o tratamento de algumas doenças, a coisa está feia, e está feia demais, pena que só sofre o lado mais fraco, você vê algum apresentador da Rede Globo reclamando, não está, porque o salário era estupidamente alto, e se baixou, baixou, mas não foi para um salário mínimo, se ganhava um milhão, passou a ganhar 500 mil, faz diferença, pode fazer, mas não é tão grande assim, quanto os funcionários menores, que ganham menos, que vão correr o risco de perder o seu salário, baixar, e pior, perder o emprego. Então, eles vão parar tudo, dia 10 de janeiro, está decretada a greve geral da Rede Globo São Paulo, as entradas serão fechadas, ninguém entra, ninguém sai, e os direitos deles serão reivindicados, e eles prometem fazer história, coisa que nunca aconteceu, para a Rede Globo é uma novidade, para o Brasil, para a vida real, isso já acontece, diminuiu um pouco, por conta da situação do Brasil, que está melhorando, só a Globo que está indo na contramão disso tudo. Beleza pessoal, mas não mais é só isso, beijo grande para você, ficar com Deus, porque eu, eu fui!